O número de empreendedores brasileiros com empresas com mais de 3 anos e meio cresceu no Brasil em 2021. São 14 milhões de pessoas de 18 a 64 anos, ou seja, 9,9% da população adulta que comanda um negócio do tipo no país. No ranking nacional das capitais, Belo Horizonte ficou na posição de número 5. Isso mesmo. E dentre as 100 cidades, mais empreendedoras, olha só, Montes Claros ficou na posição de número 66. Para falar sobre o que tem motivado as pessoas a empreender, eu converso agora com a Ediane Guedes, ela que é especialista em logística e também é instrutora de formação profissional em serviços administrativos. Ediane, boa tarde para você. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão interessante. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com você de um assunto tão importante e que move a economia não só do nosso país, mas também do mundo. Sim, falando em economia do mundo, no ranking mundial, o Brasil está na posição de número 7 e a Coreia do Sul, em primeiro. O que o Brasil precisa fazer, Ediane, para também chegar lá no topo? Bom, Edu, é interessante que a gente avalie também o cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos no ranking 7, mas precisamos avaliar que esse ranking é em detrimento do cenário que estamos vivendo, de uma crise também econômica. Então, devido à desempregabilidade, as pessoas utilizam do empreendimento, utilizando a oportunidade como uma forma de negócio. Então, a gente precisa avaliar também esse aspecto. Entendi. Então, várias cidades mineiras ganharam destaque nesse ranking. É o caso de Montes Claros. Olha que maravilha, viu? Você que está acompanhando o Balanço Geral, é boa mesmo essa informação. Posição de número 66. Agora, Ediane, na sua visão, Montes Claros tem feito o quê para conseguir chegar nesses resultados? Bom, Edu, o pessoal em Montes Claros, os gestores em Montes Claros, os empreendedores em Montes Claros, tem uma preocupação muito grande em capacitar os seus profissionais. Inclusive, nós do Senac Minas recebemos inúmeros alunos para essa capacitação, para entregar ao mercado profissionais qualificados, para poder guiar essas empresas dentro de um planejamento, dentro de um orçamento, de uma visão mercadológica efetiva, para que essas empresas possam consolidar dentro do mercado. Isso é maravilha. O que ainda precisa ser feito para que essa melhoria aumente mais? Bom, Edu, estamos melhorando. Precisamos ainda mais capacitar os nossos profissionais. Ainda existe uma demanda grande para que isso possa ser efetiva. A conscientização dos empreendedores. Não é só ter criatividade. É preciso ter qualificação para engrenar no mercado de trabalho. E, principalmente, para se manter no mercado. Esse é o grande desafio. Manter. Os empresários, Haja Vista, nós tivemos aí nos últimos dois anos, mais de 600 mil empresas que faliram. Então, nós precisamos rever este conceito também, para que as empresas não só sejam abertas, mas que elas possam também se sobressair e se manter dentro do mercado com qualificação. Então, capacitação é a palavra. Exatamente. Precisamos qualificar. O Senac Minas, em Montes Claros, ele está aí aberto para atender essa demanda dos empresários. Maravilha. Agora, você acredita que a burocracia no Brasil atrapalha o desenvolvimento do empreendedorismo? Pelo contrário, Edu. Nós temos uma grande oportunidade, portas abertas para quem quiser empreender. É muito fácil, é muito simples e é um dos motivos que faz com que as pessoas empreendam tanto. Porque o leque de oportunidades, até os bancos, a forma de conseguir recursos financeiros é bem aberto, é bem amplo e é facilitado para aquelas pessoas que abrem o CNPJ. Também, é claro que tem aquele espaço físico. Graças à internet, hoje, muita coisa pode ser feita. Eu posso trabalhar de forma remota para a melhoria e também para o desenvolvimento. Com certeza. Estamos aí com uma variedade de e-commerce, as startups também. Então, nós temos muitas empresas aí que utilizaram dessa oportunidade, inclusive com a pandemia, que forçou os empresários a estarem utilizando o recurso da internet para estar divulgando seus produtos e atendendo de melhor forma os seus clientes, que é a razão de ser de uma empresa. E buscando também, usando a internet, a forma de se reinventar para continuar sobrevivendo no mercado. E olha que o brasileiro é uma pessoa criativa, que se depender do brasileiro, o brasileiro já estava na ponta. Que pensa no povo que é criativo e sabe reinventar, é o brasileiro, não é, Ediane? Exatamente. Mas aí a gente precisa de uma dose de profissionalismo e de qualificação também, para entender como atender o mercado, atender a razão de ser da sua empresa, que é o cliente, de uma forma efetiva, para que você possa realmente sobressair dentro desse universo gigante aí do mercado. Principalmente quando o assunto se direciona para pessoas que têm empresas da família. Ou seja, ser empreendedor nato é bom, é bacana, mas nada melhor do que se profissionalizar, se capacitar para que esse empreendimento perdure por muitos anos. Exatamente. A intenção de uma pessoa que abre uma empresa é exatamente permanecer no mercado, de crescer e se estabelecer o tempo inteiro. está competindo no mercado. Então, para isso, é preciso que ela entenda o seu negócio com profissionalismo, com qualificação, com entendimento mais aprimorado e assertivo, para que não possa também deixar desejar os seus clientes. Aí não, aí não. A confiabilidade de empresas de virem para cá também influencia muito, não é, Ediane? Porque, Montes Claros, a gente tem visto que é uma cidade que todo mundo quer investir. Você vê várias empresas correndo para cá para investir, trazer as suas marcas, sem falar também na formação de mão de obra que tem aí na cidade, que exporta profissionais não só para outras partes do Brasil, mas para o mundo também. Sim, é o que eu te disse, né, do Senac Minas, nós recebemos inúmeros alunos, inúmeras pessoas qualificadas, que estão se qualificando para ingressar, para ser entregues no mercado de trabalho com potencial para exatamente erguer todas as empresas aí que estão no mercado. Esse é um grande sinal de que nossa região é rica, tanto em conhecimento, quanto em criatividade e riquezas naturais também. Sim, a gente estava até falando aqui em off, né, de várias empresas que acabam quebrando, porque não investem no profissionalismo, na qualificação do seu profissional. E, claro, isso é muito importante, até porque o próprio gestor também tem que evoluir, passar por esse processo de evolução, de capacitação para não quebrar, né? Sim, ele é o principal. Ele precisa se conscientizar. Nós temos, né, alguns empreendedores que são resistentes às mudanças, mas é necessário reinventar todos os dias. Quem está na lida aí do empreendimento sabe que é necessário o tempo inteiro estar buscando as inovações. Os clientes pedem, o mundo pede, o mercado pede a todo tempo. Então, você imagina que daqui a alguns anos podemos ter a posição do Brasil elevada, chegando aí, saindo dessa posição, né, que já é satisfatório. Número 7, já subir, chegar quase lá, ou até chegar lá? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Estamos trabalhando para isso. Também, o Môncio Claros também está fazendo a sua parte. Então, vamos buscar, vamos procurar empreender. Você que é empreendedor nato, procure se qualificar para que o Môncio Claros também possa figurar melhor nesse ranking aí, né, Diana? Com certeza. É fazer a nossa parte, então você também faça a sua parte aí, procure ajudar a cidade de Môncio Claros, se ajudar e, claro, né, ter aí a felicidade estampada no rosto e na vida de todo mundo, porque Môncio Claros com certeza agradece. E o Brasil também, porque tem mão de obra aqui que vai para todo lugar do Brasil. Agora, a estrutura também, né, do Brasil acaba atraindo essa confiabilidade, porque profissionais, sendo bem capacitados, elas têm aí a visão positiva de ir fora do país também, né? Exatamente. O Brasil, ele tem características peculiares, né? Uma alegria, uma criatividade e, além de tudo, uma capacidade intelectual de formação inigualável. Então, nós podemos explorar isso cada vez mais. É bom que o brasileiro é um povo que acredita nele mesmo. A gente fica feliz por isso, graças a Deus, né? E, Diana, eu queria te agradecer pela presença aqui no Balanço Geral. Eu que agradeço. E importantíssimas, né? Grande profissional, então siga a dica dela aí, viu? Obrigado. Portas abertas sempre. Novidade, vem correndo para a gente bater mais um papo. Pode deixar, será um prazer estar aqui com você. Prazer vai ser nosso. Boa tarde.